Olá! Qual é a diferença da massa corrida, massa PVA, da massa acrílica? O que tem diferente? Preço? Método de aplicação? É mais difícil? A massa PVA, também conhecida e chamada de massa corrida, ela é para uso interno. Ela não suporta água, não suporta a umidade. Então ela só deve ser usada em uma sala. Um exemplo, aqui na garagem, ela poderia ser aplicada aqui da meia parede para cima. Por quê? Nesse caso aqui, quando dá uma chuva com o vento, a água bate aqui e chega a respingar nessa parede. Então a massa PVA não é recomendada para aqui, seria a massa acrílica. Já a massa acrílica, ela é mais resistente, ela suporta a água, suporta a umidade, suporta mais sol, vento. Então ela é uma massa mais resistente. Ela é indicada tanto para uso interno, quanto para uso externo. Então eu posso aplicar ali no muro, numa fachada, no banheiro, numa área de serviço. Então ela é indicada para isso aí, em área úmida. Para aplicar a massa acrílica, vai ser o mesmo procedimento que a gente faz com a massa corrida. Ela dá o mesmo trabalho de aplicar, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter. Muitas pessoas têm receio de usar massa acrílica, têm medo, né? Por quê? Primeiro que ela é uma massa mais cara. Uma massa corrida custa em torno de R$ 70,00. Uma massa acrílica custa em torno de R$ 150,00, ou talvez é um pouco mais. Seja o dobro ou até mesmo o triplo do preço da massa corrida. Então como ela é um material mais caro e também dá mais trabalho de lixar, as pessoas têm medo de usar massa acrílica, né? Porque dizem, não, eu vou desperdiçar o material, vou ter trabalho. Mas perca esse medo. Aplicar massa acrílica não tem nada demais. Eu estou aplicando aqui, tanto que eu estou aplicando aqui na minha garagem toda. Só haveria necessidade da meia parede para baixo. Mas eu estou aplicando em tudo aqui porque ela é mais resistente. Ela tem uma vantagem. Eu vou gastar mais, eu vou pagar mais aqui com massa acrílica. Vai dar mais um pouco de trabalho de lixar, vai, mas o benefício vai ser bem melhor. Não tem esse bicho papão. Eu vou mostrar isso em outro vídeo aí, para você perder esse medo da massa acrílica. Perca esse medo da massa acrílica que não tem bicho de certa cabeça. Tchau!